Vamos começar, tirar a pele do peito, vou mostrar como se faz um filé, uma dona de casa, como se faz um filézinho de peito de frango. Tirando toda a gordura daqui do peito, porque não pode, o cachorro começou a latir, fazendo barulho, a criança começou a gritando. Aqui é 24 horas, cachorro latindo, se a gente for observar isso, a gente não faz nada, parece que uma hora eu perdi um caninho, mas não é, agora é doce. E tá, gente, depois eu tiro daqui, deixa eu ver como é que se faz. Então, limpo ele todinho, 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 não deixo nada, pra ficar bem limpinho, tá dando pra ver tudo aqui? Pronto. Olha, pra essas coisas aqui, sabe? Agora eu vou começar aqui, ó, começar a tirar a carne do peito, do osso, né, do outro lado também. A gente faz o mais fácil que tem de fazer isso aqui. Pronto. Tira a carne do peito também, aqui. Pronto. Aqui, ó. Faz assim. E aí daqui, tira aqui, ó. Aqui. A faga não tá ajudando aqui, vamos ver se tá gravado, gente, um pouquinho escuro, vamos ver se tá, primeiro bife, primeiro bife, primeiro bife, um pouquinho escuro, um pouco escuro, um pouco escuro, um pouco escuro, o outro é a banda do peito de novo, não tem dificuldade, questão de ter paciência, muita paciência pra cortar a mão, claro, e sair fininho o bife, né, pra poder ficar um bife fininho, filézinho fininho, pra quando for fazer ele grelhadinho, ele não dá trabalho pra ficar sequinho. Então, o outro, peito, que tá aqui. Tá tudo certo, vou tirar. Tá tudo certo. 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 De novo, a faca não tá ajudando, tem que ter um jeito nessa faca, gente. Muito rápido mesmo, não tem trabalho nenhum. Então, vamos lá. Meio grosso. Meio fino. Fica no esquema, direitinho. Maravilha, que bife. Esse peito tá mole. Dois peito. Paguei nele R$18,90. Se eu posso comprar o bife pronto, obviamente ele fica mais caro. Mas como eu estou fazendo, pra mim ficou mais em conta, muito mais em conta. Quantidade. Quantidade de dois peitos. Dois peitos. Dois peitos. Dois peitos. Dois peitos. Dois peitos.